Com boná, iraxá e macê. Em português é... Boa noite! Seja bem-vindo ao Festival Nipo Brasileiro. Hoje o viveiro vai te mostrar um pedacinho do Japão concentrado numa área de pouco mais de 7 mil metros quadrados. Está pronto para mergulhar nessa cultura interessante que é a nipônica? Então, vem comigo! O festival é uma tradição em Maringá. Realizado há 23 anos, atrai milhares de visitantes da cidade e região. Primeira vez. Primeira vez? Acabou de entrar? Acabei de entrar. E qual foi a impressão? Está bacana, bem organizada, bonito. Sempre, todo ano estamos aqui. E o que achou esse ano? Está muito bom. Cada dia melhor, cada vez melhor aqui agora. Aquelas apresentações estão muito boas. Teve a parte da espanhola, tudo, né? Foi muito divertido. Primeira vez. Primeira vez e qual é a expectativa? Eu vim para ver o bondore. Encontrar o que pela frente? Japoneses, boni... Quem sabe, né? Vamos ver. É solteira? Solteira. Quem sabe não encontre um par japonês? Quem sabe. Primeira vez. Primeira vez e qual a expectativa? O que você pretende aí? O que você imagina encontrar pela frente? Ah, comida típica, né? E bastante diversão, né? Vimos com a família? Pois é, vimos com a família. São de Maringá ou são de fora? A gente é de Maringá. E todo ano frequenta aqui o festival? Todo ano. Pelo menos dá para dar uma passadinha aqui conferida? Dá sim, é bem legal. E qual é a expectativa desse ano? Já veio alguma vez, algum dia ou é o primeiro dia? Ainda não, é o primeiro dia, mas pelo que passou na TV vai ter bastante gente, vai estar bem bom. O sucesso do festival é garantido pelo trabalho voluntário da comunidade japonesa e de várias entidades que buscam a cada edição tornar o evento uma referência nacional da divulgação da cultura oriental. Ah, com certeza, né? A gente acaba... já tive a oportunidade de passar um tempo no Japão e a gente acaba lembrando, assim, bastante do tempo que a gente viveu lá. Para quem quer levar para casa um objeto de decoração, artesanato ou então fazer bons negócios imobiliários, o pavilhão do comércio é o lugar ideal desse pequeno universo japonês. Você sabe o que é um mangá? Não? Bom, então a Karina vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse segmento da cultura japonesa. Karina, há quanto tempo existe o mangá? O mangá existe há 65 anos. O mangá oficial, como a gente conhece hoje, comercial, saiu em 1947 pelo Osamu Tezuka, que é um famoso nome do mangá, porque ele que começou, né? Comercialmente falando. Você sabe me dizer quantos personagens hoje existem de mangá? Nossa, há uma variedade imensa de títulos no Japão. Aqui no Brasil a gente deve ter cerca de 100 títulos, né? Sendo publicados, que as editoras daqui trazem. Lá, mangá serve para contar todo tipo de história. Desde histórias do nosso cotidiano, de trabalhadores, até as fantasiosas, né? São histórias em quadrinhos? Isso, são histórias em quadrinhos, né? Japoneses. E quais são os mais procurados? O que realmente é sucesso de vendas? No momento, Fair Tale, tá? Que a gente tem aqui, que é o mangá de aventura para meninos e meninas. Aí tem os mangás para as meninas também, né? Mas no Brasil ainda existe aquela questão que os meninos e as meninas podem ler o mesmo mangá. Não é dividido como é no Japão. Mangá para menina, mangá para menino, mangá para adulto. Uma curiosidade, a historinha é lida de trás para frente? De trás para frente, como no original, né? E como é lido qualquer literatura lá no Japão. Segue aqui o mesmo padrão. E quem se amarra em autos vai ficar assim, de boca aberta, com a versatilidade e a tecnologia dos novos modelos importados e nacionais. Olhando uma Harley dessa, dá vontade de levar para casa ou não? Dá, dá muita vontade de levar para casa e pegar a estrada e andar bastante, bastante. E se aventurar? Exatamente. Pegar essa estrada e ir por aí, afora. Uma pergunta que não quer calar. Dá para babar num carro desse ou não? Já babei. Não, não tem como não babar, né? É um carro perfeito. É um carro com a tecnologia excelente. Eu gostaria muito de ter um carro assim. Mas como eu acabei de comprar outro essa semana, então não posso comprar agora. No pavilhão artístico é a batida do taiko, os famosos tambores japoneses que encantam os visitantes. Este é um dos pontos altos do festival. Quem ouve o som dos tambores, dificilmente resiste aos passos do bom odore. Uma dança que reverencia os antepassados. O público jovem se diverte assim, dançando matsuridense. Uma espécie de bom odore da nova geração. Até eu vou me atrever a dar uns passinhos. Estou vendo que o que precisa mesmo é ritmo e coordenação motora. Vamos ver como é que eu me saio. Eu bem que tentei dançar um pouquinho, mas eu não entrei no ritmo. Fala pra mim qual que é o segredo dessa dança. Tem que ter muita prática, porque as coreografias são chatas de decorar. Mas quando você pega, você vai dançar com o coração e se entregar. Então se entrega pra gente ver. No pavilhão cultural são as exposições. de artes japonesas, como o Ikebana, arranjos florais, os origamis, dobraduras em papel, a cerâmica Haku e muitas outras manifestações artísticas que arrancam elogios dos visitantes. Então é muito legal você estar aqui, você ver que tem arranjos feitos de flores naturais, né? Não sobrevivem muito tempo, mas a gente sabe que é bonito, que vale a pena conhecer. Quem entra aqui, mergulha realmente na cultura japonesa? Claro. Nossa, com certeza. Bem tranquilo. Que bichinho é esse que você fez? Tsuru. E o que ele representa na cultura japonesa? Paz. Paz. E é fácil de fazer? Também. Dá pra ensinar pra gente? Então mostra pra gente. Cinco minutos depois de dobrar aqui e dobrar ali, eu apresento o Tsuru da Lana. Mariana, parabéns. Aprendeu direitinho. Obrigada. Mas é aqui no pavilhão gastronômico que todos os visitantes, independente da idade, se deliciam com a culinária japonesa. Pratos como tradicional sushi, sashimi, yakisoba, yakimeshi e tantas outras iguarias chamam a gente pelo cheiro. É pisar aqui pra aquela vontade de experimentar a comida oriental aparecer rapidinho. Comi yakisoba, sashimi, bolinho primavera e só. Descreve esses pratos todos pra mim. Estavam bons? Estavam. Uma delícia. Uma delícia? Aham. Vale a pena vir aqui e experimentar a culinária japonesa? Vale. Muito bom, muito gostoso. É fácil de manipular esses pauzinhos? Há alguns anos eu venho tentando. Acho que hoje eu estou até mais ou menos aqui. A prática ajuda a aperfeiçoar? Ah, sempre ajuda. Sempre ajuda. Qual é a pedida da noite? Tilápia. Muito bom, né? Muito ótimo. O Viver vai ficando por aqui, porque eu também vou curtir um pouquinho mais dessa festa. Então, quinhobe madê. Traduzindo, até sexta-feira que vem pra gente se ver e viver. Tchau, boa semana.